A Historia de Pai Joaquim de Angola Pai Joaquim nasceu na Sensala de Pernambuco, no ano de 1623. Foi um dos primeiros escravos a nascer em solo brasileiro e recebeu o nome de Joaquim José em homenagem ao avô e ao pai de Jesus, que ele nem sabia quem era. Conheceu um dos primeiros líderes do Quilombo dos Palmares, Ganga Zumba, que morreu envenenado por seus opositores quilombolas. Em seguida, assumiu Zumbi, que se tornou um dos líderes mais conhecidos, porque não aceitava negociações com o governo. Palmares foi praticamente destruída em 1694. Zumbi dos Palmares foi morto degolado em 20 de novembro de 1695 por bandeirantes. Atualmente comemora-se o Dia da Consciência Negra nessa data. Pai Joaquim, por viver nessa região, presenciou todos os massacres, tentou fugir algumas vezes e foi apanhado. Era amigo de Zumbi e admirava-o. Levou muitas chibatadas amarrado ao tronco. Quando não aguentou mais apengar, desistiu de fugir. A pedido de sua mãe Gaana, se conformou e aceitou seu julgo de escravo. Disse-lhe ela, meu filho, prefiro vivo perto de mim, do que morto e longe. Então ele ficou. Acabou morrendo antes da mãe e de seu amigo zumbi, de febre e inflamação nos pulmões, no ano de 1687. Maana morreu em seguida, aos 96 anos. Pai Joaquim disse que os negros que sobreviviam aos porões dos navios e as chibatas, tornavam-se fortes e resistentes e por isso viviam muito. Os senhores feudais os alimentavam de sobras dos animais, patas, orelhas, tripas. Mas eram justamente as partes com maior quantidade de proteínas. Eles também sabiam curar suas feridas com ervas e ungüentos. Diversos Naana tornou-se babado sim em rosinhos da fazenda e era respeitada por eles. Joaquim conformou-se em ficar, tornou-se um líder dentro da fazenda, dirigindo os demais escravos e até ajudando-os a fugir para o quilombo. Quando morreu, estava em paz consigo e com sua consciência e tornou-se um mensageiro espiritual dos irmãos africanos. Atuou nas 100 salas do Brasil junto ao povo de descendência Iorubá, Jeji, Nagô, Kentriangola, aconselhando os escravos a não usarem seus conhecimentos ancestrais para a magia negra e para a vingança. Hoje atua na Umbanda servindo como guia espiritual na falange dos pretos velhos de Angola, porque sua mãe foi trazida para o Brasil da região do Congo Angola da África. Axé!